Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua amiga Você fica me julgando, falando que eu sou safado E não aguento ver um rabo que saia do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripaque Se vir na contraval, me prende a colidão Aí eu pego o mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei e fiz amor Gostoso, gostoso, gostosinho e fiz amor Gostoso, gostoso, gostosinho e fiz amor Gostoso, gostoso, gostosinho e fiz amor Gostoso, gostoso, gostoso Tome, 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 tome E fiz amor gostoso, gostoso, gostosinho e fiz amor Você fica me julgando, falando que eu sou safado E não aguento ver o rabo de sair do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha o piripaque Se vira contra a mão, de frente é gole não Aí eu pego o mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua amiga e fiz amor Gostoso, gostoso, gostosinho e fiz amor Gostoso, gostoso, gostosinho e fiz amor Gostoso, gostosinho e fiz amor Gostoso, gostoso, gostosinho e fiz amor Gostoso, gostosinho e fiz amor Tchuproduções, estornado CDB, é nóis, tá ligado? Tchuproduções, estornado